Em Sorriso, agentes de saúde entram na casa para combater focos de dengue e fica nu, ai ai ai, eu tô maluco, e fica nu na frente de uma criança que traz mais informações, é o Bruno Botoloso. Fala Bruno! Foi um fato envolvendo, segundo ele, um agente de saúde que veio até o local e acabou ficando sem roupa dentro da casa. Como foi que aconteceu? O senhor explica pra gente. Quando você quer ver esse *** da dengue aí, um *** vagabundo, foi e verificou aí pra trás, entrou, chegou na porta aqui, pediu pra usar o banheiro. Quando ele foi, deparou aqui nessa sala aqui, as calças e a cueca pelo joelho, com o treino levantado, e balangando na frente da criança, mandei vazar, quis agredir ainda, pegou, e quis me dar um, levantou, fechou a mão. Quando fechou, eu peguei na mesa cozinha uma faca e dei as cutucadinhas no braço, e não foi muito ainda mais. Mas saiu sangrando por esse vagabundo. Nós temos realmente, nossas equipes nessa região, nós estamos levantando pelo mapa, porque nós sabemos a cada casa que entra, e nós vamos levantar no campo cada agente que passou em cada casa. E daí sim, nós podemos dar uma afirmativa ou negativa. Que até o momento, todas as eventualidades, essas ocorrências que tiveram, dizendo que era agente de endemias, nenhuma delas foi com a nossa equipe. Se realmente for um servidor da prefeitura, um servidor de vocês, o que que, quais serão as atitudes que serão tomadas em relação a ele? Todas as atitudes administrativas, com certeza, através da nossa legislação própria, né, todas elas serão aplicáveis. Eu vou falar uma coisa pra você, eu tô maluco mesmo, porque a cada dia que passa a gente vê coisa. Será que não é nenhum abduzido que foi mandado de volta, passou, deu uma viagem por esse espaço todo, voltou de forma diferente? Gente, é só tranquila, né, só tranquila. Após ser esfaqueado, o agente foi à delegacia para alegar que ele é inocente e declarou que foi esfaqueado pelo proprietário da casa sem motivos. O agente é prestador de serviço terceirizado e foi demitido. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura de Sorriso, mesmo dando outra versão para os fatos, a secretária de saúde entendeu por bem dispensar o prestador, pois qualquer atitude que possa prejudicar a conduta ou ferir a imagem dos agentes de combate em endemias é condenável. Uma atitude dessa aí coloca até os demais servidores, né, todos numa vala comum. Aí vai chegar alguém, olha aqui, ó, eu já fiz isso aqui, de bater palma, numa época de dureza, numa pedreira, e pergunta, tem cachorro pra vacinar? Tem cachorro pra vacinar? Vai ficar lá fora. Aí dá pra vacinar aquela vacina antirrábica, a gente se arma. Aí é o seguinte, ó, eu preciso entrar na sua casa pra matar o mosquito da dengue. Aí você não deixa entrar com receio em função de um vagabundo desse aí.